A machine funciona praticamente com qualquer dobro, com qualquer software. A machine, ao longo do vídeo e do curso, eu falo bastante sobre isso. A machine não é uma plataforma como um Logic, por exemplo. A machine está muito mais pensada para interatuar com outras plataformas. Com Dose, como Logic e Ableton, ela funciona como plugin. Você pode integrá-la dentro como se fosse qualquer plugin que você trabalha no dia a dia para aproveitar as baterias, os sintesadores de percussão que ela tem, ou mesmo para usar o sequenciador e tudo mais. Ela está hoje, mais do que nunca, completamente integrada nesse fluxo de trabalho. Tanto é que você pode criar curvas de automação diretamente de DoDoo referentes ao que você está fazendo na machine. Do mesmo jeito, você não pode esquecer que a machine é um MIDI estándar. A machine não é usada só na machine, sino que a machine, pelo fato de ser um MIDI estándar, tem um protocolo MIDI como qualquer outra controladora. E além disso, tem um editor, que é o Controller Editor, para você criar os templates que você quiser. Ela, como software, interatua com outro software da forma mais eficiente possível e integradamente, como plugin. E o hardware funciona como você melhor entender. Você tem inúmeros, infinitos, realmente, templates que você pode criar. Para fazer, por exemplo, não sei, eu às vezes uso ela simplesmente para colocar nos pads on, off de alguns efeitos, ou simplesmente para poder controlar algumas coisas que tenham no DoDoo através dos knobs, ou coisas assim, né? Porque ela é um protocolo MIDI, ela manda CC, manda nota, manda program change, manda band change. Você pode mudar os presets dos sensadores daqui, ou mexer nos parâmetros. Enfim, a machine é, quando você adquire a machine, as possibilidades são infinitas, né?